Pega a visão do meu kit, camisa da Fran Tô de volta ao meu kit Moro cá, me subestima, quem corre ao cão Pega a visão do meu kit Pega a visão do meu kit, camisa da Fran Tô de volta ao meu kit, moro cá, me subestima, quem corre ao cão Alô, alô Samura? Oi, irmão Tá de volta, caralho Que foda Como é que cê tá? Que foda Tô ótimo Ai, caralho Esse cara é muito bom, viado Nem eu Você é louco Como é que cê tá, mano? Tô ótimo Ele é muito trem, viado Chega aí, vambora, mano Bora, bora Mano, esse negócio é de arrepiar Tinha que tomar rem Caralho, mano Esse negócio é muito foda, véi Caralho Mano, ele é muito bom E não é que o Michachana vazou mesmo? Você já foi na Bênis?